Essa é porra a coisa nossa! Não faço com isso que eu quero a mulher Eu sou um pesado inteiro Deixe precisar da água Que a beleza não for Eu preciso me casar Não importa qual que for A fumaça faz as nuvens E a chuva derramou Vem dizer que você vai Eu quero fazer amor Oh, meu santo, eu adoro Tenho a ver, eu adoro Vou ficar velho, vou ficar só Vou ficar velho, não posso morrer sem ter Quero uma mulher, meu santo, o casal inteiro Deixe precisar da água Que a beleza não for Eu preciso me casar Não importa qual que for A fumaça faz as nuvens E a chuva derramou Vem dizer que você vai se amar Eu quero fazer amor Oh, meu santo, eu adoro Tenho a pena que me adoro Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso morrer sem ter Quero uma mulher, meu santo, o casal inteiro Tô ficando velho, não posso morrer sem ter Que energia gostosa Nossa moçada Lili Quem tá feliz sabe então Aê É Malusque É Malusque Foi tudo feliz, né? Foi bom